Lembra dos sonhos tão calados E os choros abafados no jardim Se lembra Lembra, amor, que um dia eu te falei Sorrisos vêm e vão Mas nunca te ficar Parece que o dia vai chegar E você vai voar Pra um peito, um coração Tão longe de mim Música Lembra das tramas planejadas E as vistas embaçadas De cetim Não lembra Lembra, amor, que um dia eu desejei Mas logo reatei O meu amor Por te amar Parece que o dia vai chegar Música Música E você vai voar Música Tão longe de mim Música 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 Música